Ô Léo, eu tô vendo aqui no Stranding Topics, Gustavo Blanco, quem seria Gustavo Blanco? Volante do América, 22 anos e que tá fechando com o Atlético até o final de 2018, por empréstimo. É bom volante, fez um bom Campeonato Mineiro, foi um dos destaques do América. Descia meio fria a negociação nas últimas semanas, mas voltou a esquentar, acelerou aí, já vai fazer exames médicos. Vai ser uma alternativa a mais, a gente falava que o Atlético tinha mais jogadores em alguns setores e menos em outros, né? E acho que o Blanco pra sequência da temporada é uma alternativa importante e é uma coisa que, pensando em Libertadores também, né? A inscrição é... Aliás, era 48 horas antes do primeiro jogo. 24? 24 com multa. 48 horas antes do primeiro jogo. Agora a Comebol mudou de novo, você viu? Agora até 48 horas, você pode... A cota ainda é de 6, mas você não precisa usar 6 agora, você pode usar até o segundo jogo. Nossa! Porque os argentinos e uruguaios pressionaram, é... Por causa da janela que abre depois lá, né? Você falou que eles estavam tentando mudar a data. Tentando até mudar a data do jogo, aí eles... Mas enfim, basicamente é pra... É pra ajudar eles, né? E o Roger chegou, Léo? O Roger e o Bernardo? Já chegou, já jogou, foi titular no fim de semana contra a XP Coense, jogou até bem, fez um bom jogo. Então o Atlético tava com os números meio contados ali no meio-campo, né? Agora com... Adilson, Iago... Ralf. Roger, Ralf. Ralf, Carioca. Blanco, Carioca. Elias tá jogando mais como meia, né? Seis jogadores pra posição. Isso. Agora tá mais coberto aí esse setor, e o Adilson voltou a treinar. Notícia importante também. Talvez o melhor momento do Galo na temporada foi quando o Adilson encaixou ali no meio de campo, não foi, Léo? Sim, foi. Foi. É importante ele estar de volta. E o Roger e o Bernardo acaba sendo um jogador pra fazer essa função específica do Adilson também, né? E ninguém fazia exatamente a mesma função. O Atlético vai homenagear a poetisa e a escritora Adélia Prado hoje com o Galo de Prata. E é muito bacana quando os clubes fazem esse reconhecimento, né? Os torcedores ilustres. A gente falou no começo do programa do Palmeiras, né? Sim, sim, sim. Faz isso não só com seus torcedores, mas com muitas celebridades. Então é bacana fazer esse registro. Legal. E outro detalhe legal também, a gente falou muito em questão do ingresso de visitante, né? E pra Atlético e Botafogo esse confronto, tem o pessoal da Cariogalo, que são os atleticanos do Rio de Janeiro, que passaram a informação, fecharam uma reciprocidade aí de 500 ingressos de visitante pra um e pra outro, pra poder fazer o que quiser, programa de sócio, enfim. Acho que é legal quando os clubes conseguem se entender e o pessoal da Cariogalo é muito ativo nisso aí, participa bastante. Então o Botafogo vai ter esses 500 ingressos pra tratar da maneira que achar melhor aí com seus sócios torcedor.